Amor Vem o desesperado de eu Ai amor Se não estás ao meu lado Ai minha vida Ai viver Ai minha vida Minha alegria Ai minha vida Ai minha vida Ai minha vida Ai minha vida Por aqui Opa Por aqui Ai minha vida Minha alegria Ai meu viver Ai minha vida Ai amor Mas eu te quero tanto doeu Ai amor Ai eu sem ti não vivo Ai amor Tu és minha vida Ai amor Tu és o meu viver Ai minha vida Ai minha vida Ai minha vida É alegria É o meu poder Ai que amor 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 Ei, tu iria, ei, meu poder Aqui, opa! Ah, tu, oh, oh Ah, tu, oh, oh Ah, tu, oh, oh Ei, minha vida, ei, meu liberi De alegria, ei, meu poder Aqui, opa! Ai, amor Ei, minha vida, ei, meu liberi Ai, amor Ai, eu sei que não vivo Ai, meu amor Ei, minha alegria Ei, meu poder Ei, minha vida, ei, meu liberi Ei, minha vida, ei, minha vida Ei, minha vida, ei, minha vida ! Legenda por Sônia Ruberti